Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só para você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Aqui está a risco para as varizes. Claro, a idade. Por quê? Olha, o coração bate, manda o sangue para as pernas e o sangue é devolvido ao coração pelas veias. A artéria leva, veia devolve. Claro, subindo o corpo humano, as veias têm válvulas. Elas têm válvulas que só abrem em uma direção e fecham naquela direção. Com a passagem dos anos, a válvula enfraquece e o sangue acaba acumulando as pernas. Então, número um é idade. Número dois é o sexo. Claro que mulher mais risco. Por quê? Os hormônios femininos, elas relaxam as paredes das veias. Número três. Claro, a gravidez. Olha o que acontece na gravidez. Menos retorno do sangue das pernas para o tórax. Por quê? Porque o bebezinho crescendo no útero, o útero coloca pressão na vena cava, aquela enorme veia no fundo do seu abdômen que devolve sangue para o coração. Ok? Outro risco é a sua posição de trabalho, posição do dia a dia. Pessoas que estão de pé demais, pode ter risco para varizes. E a pessoa que senta demais. Ok? A outra coisa, obesidade. Claro. As pessoas mais pesadas, mais chance de varizes. Ok? Então, e a sua história, história familiar? Se a sua mãe, vó teve varizes, você tem um pouquinho mais chance de varizes você mesmo. Ok? Mas não é garantido. Essa é a razão que nós falamos hoje. Que se pode prevenir muitas vezes. Ou se tratar facilmente. Então, até a próxima vez. Dr. Ray, o rei da saúde, para te dar umas dicas legais da vida.